Salve galera, tudo certo com vocês? Eu espero que vocês tenham. Galera, tamo aqui iniciando mais um vídeo. Tamo de escaninha, galera. Vamos acelerar ali em busca ali do lindo e belo picos no Piauí, né, se eu não me engano. Vamos tentar fazer uma viagenzinha aí da hora, beleza? O jogo já carregou. Galera, é o seguinte, deixa o like aí, tá? Se tu não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Pra ajudar nós aí, beleza? Barulho doido, velho. Galera, é o seguinte, eu comecei o vídeo aqui já saindo da saída aqui da cidade de SP, tá? Que é muito lag lá, tá, galera? Muito lag mesmo, então preferi gravar fora já da cidade. Vai ser um trajeto longo, não vou gravar tudo nesse vídeo, né? É óbvio. É, mas vamos lá, né? Você tá doido? Pensa no escaninhazinho que tá da hora de dirigir. Tamo aqui no bitrem, galera. Conjuntão aí massa, ó. Tem a roda ali do escaninha ali de amarelo, né? Ficou massa, galera. Ficou diferentão, né? Você tá doido? Olha ali, ó. Conjunto doido do Brasil, hein? Chama, não coloquei nenhum skin, tá? Vamos aqui sem te dar a achar, né? Vamos devagar aqui olhando nas placas pra não se perder de novo, né? Vou ver aqui. Agraduzei e... Ah, então... A gente tem que virar pra cá. Não tô confiando nesse GPS do jogo, galera. Fui sair ali da cidade ali de SP ali e me perdi de novo. Por conta desse GPS. Não tinha placa indicando também pra onde ia. Então... Não perdi feio. Então foi bom eu... Já ter começado o vídeo saindo ali do pedágio, né? Porque... Ia demorar demais. PRF aqui, ó. Sentido araxá. Ativar aqui o curso e contra. Já esse modelo aqui de Scania. Ó, Scania, homem. Carregamento de novo, bicho. Não andei nem um quilômetro. Pode-se dizer. Você tá doido. Bora lá. Olha aí, ó. Pense em um conjunto que tá massa. Você tá doido. Eu vou parar aqui, peraí. Vou tirar, ó. Deixa eu dar uma foto aqui. Freia, homem. Aqui, ó. Posicionar bem o caminhão, né? Deixa eu dar uma print da hora. Ficou massa, né, galera? Essas... Essas rodas aí pintadas de amarelo, tá? As rodas da frente. Fica até padrãozinho a empresa, né? Tudo cromado, né? Você tá doido. Bora acelerar. Curti da hora. Curti demais, galera. Que agora o painel da Scania não é mais azulado, né? Agora tá na tonalidade correta, né? Agora tá bom demais. Ativar aqui o curso e contra aqui pra... Eita, tô perdendo controle. Pra 90km. Que aí vai de boa. Zero problema. Olha aí, ó. Sentador de galera. Ô, conjuntão que ficou bonito. Vocês sabem, né? Que eu sou... Sou amarradão, hein? De trem, rodotrem. Eu ia pegar um rodotrem com a samba, galera. Mas... Não tinha... Não tinha na empresa. Não tinha nenhum frete com ele. Então, eu peguei esse daí. 90km de boa, galera. Dá pra gente viajar suave. Deixa eu ver se tem algum posto aqui. A gente já passou de Araxá, velho. Cê tá doido, motorista. Agora aqui. Eu acho que eu vou cortar cá por cima. Cê tá doido, velho. Não sei não, velho. Vamos se jogar a massa aqui, né? 116, né? Cê tá doido. Deixa eu ver se aqui se considera 116 ou 101. Nem dá pra saber direito. Era pra ter a numeração da via, né? Busão ali, né? Tal do 40 janelinha. Cê tá doido. Tem um desvio aqui, né? Parece. Fazendo ali, ó. Massa, velho. Olha o somzão. Cílula da fazenda. Da hora demais. Galera, eu tô me adaptando, tá? Ao WPDS. Tô certo? Que... Eu nunca peguei assim mesmo pra jogar. É o que eu tô fazendo agora, galera. De uns dias pra cá, né? Como vocês estão bem acompanhando. Então... Olha que da hora o jogo tem agora. Tem até animação, velho. O quão desatualizado eu tô, né? Cê tá doido. Seu motor, né? Seu motor, né? Se não... Mas irá falta de camisa. Cê tá doido. Segura. Parece que agora, galera, os rebotes não tão virando com tanta facilidade. Parece que tá mais difícil. Engraçado é eu indo pra contramão o tempo todo. Olha que cachoeira ali da hora. Não, vamos lá, né? Vamos lá nessa cachoeira. Cê tá doido? Freia o caminhão, homem. Ah, não, velho. Eu não acredito que eu bati o caminhão. Agora que eu percebi uma coisa, pessoal. Eu tô jogando com a... Com a sombra desativada, velho. Eu tô notando algo estranho aqui no gráfico desse jogo. Eu nem percebi, pra vocês verem, né? Vamos manobrar aqui o bitrem. A gente vai descer ali, né? Ah, nós pode atrasar a viagem, mas... Pera aí, eu vou fazer um negócio aqui. Pronto. Deixa eu ligar aqui a sombra aqui, né? Porque... Jogar com a sombra desligada é foda. Aí, só tirar a foto mesmo. Com a sombra ligada fica melhor. Esse aqui do... Ó, o sujeito é atombamento, tá vendo? Olha onde eu parei o caminhão pra nós descer ali e ver... Curtir a rave, né, galera? Vamos ver ali o que que tá rolando. Carrão aí na pegada, né? Cachoeira massa, hein? Nunca tinha vídeo nisso aqui. E aí, bão? Vocês estão, vamos apreciando o quê? Pra vir alguma... Alguma corrida aqui. Eita, galera. Eu tomei o banho. Olha os caminhões lá em cima. Sai dentro da água. E agora? A cachoeira. Você tá doido, galera. Nem sabe o que tem esses trens aqui, né? Agora, como é que sai disso aqui? Ó. Que doido, galera. Cai dentro da água. Sai desse tren aqui, né? A maninha andando aqui, ó. Vamos subir o rio. Os carros passando lá em cima e nós... Nós aqui embaixo, né? Cê tá doido. Vamos sair disso aqui. Sai daí. Eita, nós. Sai, homem. Vamos ver se nós sai daqui. É, pelo jeito eu fiquei preso dentro da água. Ai, Deus. Ó a caminhonete, que massa. Ninguém pode tentar tirar alguma coisa lá do meu caminhão, né? Cê tá doido. Aí, rapaz. Eita, cai de novo. Meu coração. Aí. Tem que ser no embalo, ó. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás, pra frente. É. Agora eu lascou. Fiquei preso. Ninguém ali pra me ajudar, né, bicho? Isso é foda, velho. Só assim pra eu sair do caminhão também, né? Sai não. Voltar o caminhão. E o motor. E o motor já ficou lá. Eu consegui bugar o jogo. Cê tá doido. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Acabou que eu buguei aqui o jogo. Cê tá doido. Ó. Ó. Bugou os controles do jogo. WTDS, né, galera? Isso aqui. Olha o interiorzão que bacana. Mas isso aí. Nós temos que rodar bastante KM, né? Pra quem não sabe o lugar que é... Depois de Araxá, né? Onde vai rodar. Eu acho que eu vou aqui pro IRC, galera. Não sei. Vou descer por aqui. Arizona. Pra mim, Arizona só tinha nos Estados Unidos, né? Mas tem aqui no Brasil. Aí a gente vai descer. Até uma viagem rapidinho, né? Olha que maciço. Esse conjunto tá top, galera. Vou falar a verdade pra vocês. Pense no conjunto que tá massa. Carrinho ali, ó. Cuida. E é isso aí. Valeu, falou e é nóis.